Vai com ela! Nossa que osso americano! Vem! 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 A Genésia aqui ó! A Genésia! A Genésia! A Genésia! A Genésia! Vem! 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 Vai ele, caramba! Vai com ela aqui! Vai com ela aqui! Vai com ela! Vai com ela! Vai com ela! Vai com ela! Manda no gol, Sam! Vem! Vai pra cima! Vai! Tá valendo! Vai no gol! Vem! 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 Esse basquete! Isso! Calma! Calma! Bate a bola na mão! Passa! Vai na linha! Olha pra passar! Isso! Vem! Volta! Volta! Vem! 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 Vem!